e meus amigos bom dia e boa tarde boa noite e a balança é igual no Brasil um quilômetro longe fica a praca tá dizendo está aberto ou fechada e você entendeu eu passei gravando aí mas não tinha saído o som aí falava vou pôr o som no vídeo jogar o vídeo fora mas falar vou aí para os moleques ver um quilômetro longe uma milha longe fica escrito se está aberto está fechado você entendeu aí os caminhões pesa aí mas é o mesmo sistema do Brasil pesa andando ali se tiver excesso joga na outra lá parada é a mesma coisa positivo mas no cabeça está rodando aí andando aí para o estado dos Estados Unidos essa balança é do estado de Alabama cheguei no Alabama funciona igual no Brasil a balança o caminhão pesa andando aí se der excesso joga lá para parada e para trás está escrito se está aberto ou fechado positiva as paradas de caminhão nos Estados Unidos é a coisa mais linda fi uma mais bonita que a outra parada de caminhão também filmei um pedacinho da parada de caminhão aí do Alabama andando aí andando e conhecendo é da é diferente viajar nos Estados Unidos é legal e isso aqui é outra parada de caminhoneiro Estados Unidos inteiro tem isso aqui inteiro inteiro você anda aí 100 quilômetros 50 e você anda pouco essa aqui é diferente e tem hora que você anda pouquinho 100 quilômetros 50 caem cai uma em cima da outra e essa que bonita os caminhões ali embaixo tá vendo os caminhões aí ó e tem que ter umas que tem caminhão na frente tem umas caminhões que tem caminhões atrás aí que bonita parada de caminhoneiro e eu nunca vi isso aqui no Brasil é uma atrás da outra e para carro e caminhão e aí tem uns que entra por trás também estaciona atrás tá vendo onde que eu tô aqui ó o Alabama e tem caminhão e tem caminhão para caramba aí ó que achei de verde cheio de ar e tem uns vidro aqui vai isso aqui os bancos tem as áreas de lazer e é bonito velho Estados Unidos inteirinho sendo Estados Unidos inteiro pensa essas 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 parada e ela escrito lá e a alabama é bonito velho diferente Todas elas tem as máquinas Tem os banheiros Tem bastante caminhão aí Caminhão com força aí parado Aqui as máquinas Tá vendo os quiosques aí pro fundo? Rapaz, essa é bonita, velho É uma mais bonita que a outra Diferente essa, velho Isso aqui é pra motorista Que bonito, né? Tem sala aí pro motorista É bonito Tem caminhão aí pra caramba Ventilador em cima Vou no banheiro ali Dar uma mijada Da hora, velho As coisas bonitas mesmo Pode tirar o chapéu pros meninos Tá cheio de caminhão aí Caminhão com força aí parado Esse caminhão tá pro lado de baixo Gratuito Mas importante Gratuito isso aqui Agora eu falo É, falo com meus amigos No Brasil Nunca vi isso não Tem caminhão Tem caminhão aí dormindo pra caramba Tem caminhão aí dormindo pra caramba Siquei com vidro, velho Ih, se eu for parar tudo Eu já passei um monte pra trás Já passei um monte aí pra trás Olha o tanto de caminhão que tem aí pra baixo É da hora, é da hora É da hora